Olá pessoal, mão inglesa, vocês sabem o que é? Tem muito aí nas cidades. Eu gravei uns vídeos ontem dirigindo, comentei quando estava passando na mão inglesa e aí gerou um monte de comentário, de pergunta, o que é mão inglesa? Então tá, vou explicar para vocês a diferença entre a mão inglesa e a mão francesa que prevalece o sentido do tráfego aqui no Brasil. Então, para falar de mão inglesa, eu vou mostrar para vocês como é a mão francesa. É o que prevalece no Brasil, a gente vai pelo sentido sempre à direita da via, sempre à direita. Olha esse exemplo, se o veículo vem aqui de baixo para entrar à esquerda, ele vai para onde? Ele se mantém à direita, sempre à direita da via, sempre à direita da via. No Brasil, o volante dos carros ficam à esquerda, para que a gente dirija e sempre vá pela direita. Como que eu sei que uma via é mão ou contramão? Quando eu estou numa via e não tem nenhuma placa me dizendo, não, aqui não pode entrar nenhuma placa do lado direito. Se não tem placa proibindo, então pode, sempre pela direita. Aqui nesse exemplo, a setinha azul representa o veículo que vem lá de cima pela direita. Só que ele vem no sentido contrário ao veículo da setinha vermelha. Se vocês se posicionarem descendo essa via, vocês verão que ele vai estar à direita dessa via, porque é o sentido de circulação no Brasil, sempre pela direita. Na mão inglesa, inverte. É à esquerda. Entra à esquerda. Então, vejam, nesse exemplo, se eu estou vindo da esquerda do vídeo, eu não vou entrar, normalmente, continuar pela direita. Eu já vou virar na primeira via ali, à esquerda. Aqui tem um exemplo também, ó. Se tivesse uma via aqui na parte de baixo do vídeo e eu fosse continuar, fosse convergir, eu convergiria à direita. Só que modificou, porque é uma mão inglesa, você entra à esquerda. A mesma coisa aqui. Uma moto vindo e está entrando à esquerda, assim como entrou o caminhão. Por quê? Tem uma placa amarela ali, com uma seta pra lá e pra cá, dizendo que é mão esquerda. Compreenderam? Ficou dúvida? Vamos pra outra foto aqui. Eu vou fazer um vídeo dirigindo nas vias de mão inglesa aqui na minha cidade. Mas, como a dúvida surgiu agora, eu estou antecipando por meio de fotos pra explicar pra vocês. Mas vai ter vídeo dirigindo, tá? Então, vejam a placa aqui, ó. Mão inglesa. Se no Brasil prevalece a regra da mão francesa, a gente sempre circula pela direita, esse veículo deveria estar do lado de cá se não fosse mão inglesa. Mas como é, ele está do lado de lá, do outro lado. Ó, mais um exemplo aqui. Vem trafegando um veículo da parte da esquerda. Se não fosse mão inglesa, ele entraria, seguiria sempre pela direita da via. Toda a vida pela direita. Mas como é mão inglesa, e sempre vai ter sinalização, explicando, o veículo está entrando pela esquerda. Aqui é no centro de Blumenau, ó. Também entrando pela esquerda. E não contornando pra fazer a direita. Vou explicar pra vocês a origem da mão inglesa. Ela remonta à Idade Média, quando os veículos eram os cavalos. Aí, como a maioria dos cavaleiros era destra, o lado direito da via ficava livre pra empunharem a espada e se defender de uma forma mais rápida. Já a mão francesa, que existe no nosso trânsito, a gente trafega pela direita e fica a esquerda livre. Como o Napoleão Bonaparte era canhoto, ele determinou a circulação dos veículos pela direita. O cavaleiro se sentava na carruagem no lado esquerdo e chicoteava o cavalo com a mão direita. E nos países onde se trafega pela mão inglesa, sem esse tipo de sinalização, é aqueles países onde a pessoa vai e dirige ao contrário. No Brasil, a gente vai sempre pela direita. Eles vão sempre pela esquerda. É o que chama a mão inglesa nesses países. São aqueles que um dia foram colônias britânicas. A Escócia, país de Gales, Irlanda, também tem na Índia, África do Sul e na Nova Zelândia. Se você for pra um país desse, você vai dirigir ao contrário do que a gente faz aqui no Brasil. Em vez de seguir sempre pela direita, você vai seguir sempre pela esquerda. Entenderam, pessoal? Ficou dúvida? Não vão dormir com a dúvida. De novo, a fotinha aqui, ó. Vai entrar em qualquer via, sempre se manter pela direita. Se você entrar na esquerda, você vai pra contramão. Sempre pela direita. Sentido de circulação em qualquer via, no Brasil, é pela direita. Aí existe essa sinalização de mão inglesa para algumas vias. Para favorecer a engenharia de tráfego. O sentido de circulação dos veículos nessas vias é modificado para favorecer a fluidez. Ao invés de entrar pela direita, vai entrar pela esquerda. Se ficar dúvidas, por favor, perguntem. Tchau.